Uma música aqui, gente, é uma minha, uma de lançamento minha, e a outra do Cristiano, você que sabe, né? O nosso eterno jovem Cristiano, tá bom? Você que sabe. O que temos pra hoje é saudade, mas qual de nós dois vai procurar um pretê, um pretexto, um motivo pra voltar? Foi ontem, mas eu já estou sentindo, vontade das bocas juntas, e o calor de nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho, minhas mãos tão comichando pra ligar, no final do 1504, pra falar. Se a gente fica junto, ou dá um tempo, mesmo assim eu te espero, eu te espero. Sei que sabe, amor, a nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto, tão perto do coração O que temos hoje é saudade, saudade do Cristiano, né gente? Mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Foi ontem, mas hoje eu já sinto vontade das bocas juntas, e o calor do nosso lugarzinho do amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho, minhas mãos tão comichando pra ligar, no final 1404, pra falar. Um abraço aí pro Renatinho, né Renatinho? Boa tarde aí. Agora vai mais uma aqui, gente, ó. Lá no YouTube, tem minha página, viu? Música brega. Lá eu tenho, essa música aqui tá completa também, Viúvo Triste, tá bom? Tem a Garota Loira Perdida, tá bom? Minhas músicas novas. Essa garota loira perdida, dedicada às lindas meninas loiras, né? Sempre sai a noite para criar meu sonho Em busca da falsa felicidade Fico bebendo e fumando, sem parar Na companhia da loirinha da saudade Procuramos emoções e prazer Ela não aceita ser minha mulher Fico bebendo e fumando, sem parar Na companhia da loirinha da saudade Lourinha, não faça mais assim Lourinha, dê seu coração para mim Lourinha, não faça mais assim Lourinha, dê seu coração para mim Um abraço aí pro Gabimelo Gabimelo, o grande Serginho Ei, Serginho, achei que você não ia curtir mais a minha página Eu marquei com vocês, mas eu furei porque é visita Até hoje tá com visita aqui hoje É porque o pessoal saiu Abraço, Serginho, grande seguidor, gente Obrigado, Serginho Serginho, eu não esqueci das suas músicas não O abençoado, mas é porque eu não tive tempo não, tá bom? Mas eu vou dar uma olhada lá durante a semana Não vou te prometer não, mas eu vou tentar, viu? Renatinho também, um grande abraço Então eu vou dedicar a estrofe da viúva pro Serginho e pro Renatinho Gabimelo, acho que ela é nova, né? Vamos lá, a viúva, viu? Viúva triste, viúva da escuridão Mulher dos meus sonhos Você é minha ilusão Viúva triste, viúva da escuridão Mulher dos meus sonhos Você é minha ilusão Viúva triste, viúva da escuridão Viúva triste, viúva da escuridão Mulher dos meus sonhos Você é minha ilusão Um pedacinho aí A do Luan Santana, o Serginho Vai aí, vamos ver se vocês vão gostar Ainda não tá assim, 100% não Mas eu vou tocar aqui, viu? Luan Santana, 2050 Ele tocou aqui no festival Em Brasília, sabe? Vila Mix Eu tava lá, né? Todo bonitão, né, gente? Deus que sabe Bonitão não, eu tava lá Mas bonitão não, vamos lá Em 2050 Posso ser o taxista De aeroporto Contando a minha história A um garoto Falando de quando Eu te conheci E Em 2050 Eu vou ter algumas rugas No meu rosto E uma foto sua No meu bolso Vou mostrar sorrindo Para este moço E dizer assim E E E E E Olha aqui A minha véia Torce pra você Achar uma dessa Na vida é tudo isso Que interessa Minha melhor corrida Foi pra ela Foi pra ela Obrigado, Sérgio É do Luan Santana 2050 É nova dele A viúva à noite Fico feliz Quer dizer que a minha música Tá boa assim Tipo do Luan Nossa Vamos concluir aqui Olha aqui a minha véia Torce pra você Achar uma dessas Na vida Isso é tudo O que interessa Desculpa eu te alugar Com essa conversa Pra todo passageiro Eu falo dela Pra todo passageiro Eu falo dela Ou o Léo Também achei Pro Léo não ir Mas me seguir Ou um beijo Pra Mariana De Paula Linda menina Mineira Mineira linda Gente Ela veio de Minas Muito gata Minha sobrinha Então vamos lá Eu vou repetir Então só Só um minutinho A lourinha Pro Léo Né Léo E a estrofe da viúva Eu encerro E a noite Eu venho com a viúva Completa Eu prometo Não vou enrolar não Ô Sérgio A gente vai batalhando Né cara É a luta Né Ainda não tô muito assim Dez não Mas a gente tá correndo Atrás Né cara Vitória Vitor Vitor Alves Novo também Obrigado Vitor Seja bem vindo Mas eu tenho minha galera O Sérginho É o Léo Obrigado Viu Vão lá Sempre sai a noite Para criar Meu sonho Em busca Da falsa Felicidade Fico bebendo E fumando Sem parar Na companhia Da lourinha Da saudade Procuramos emoções E prazer Ela não aceita ser minha Mulher Pode ser namorada ou amante Fico só Fico só É fico Lourinha Não faça mais assim Lourinha De seu coração Para mim Lourinha Não faça mais assim Lourinha Lourinha De seu coração Para mim Agora eu vou Encerrar com a estrofe da viúva Mas a noite Sem enrolação É completa a viúva Viu Deixa eu cantar São estrofe bem rapidinho Da mãe presidiária São estrofe da mãe presidiária Depois da viúva A gente encerra A noite eu volto Viu Obrigado Viu A viúva Já tem no youtube Ela com a minha voz No estúdio Viu Serginho Tá bonitinho Tá Viu lá no youtube Música brega Minha página Quem tiver no youtube É até bom Se quiser a minha Adicionar Lá Viu Ou essa aqui É a estrofe da mãe presidiária Toda para as mães Independente Se é casada Se é mãe solteira Mãe presidiária É um ser humano Né gente Não tô aqui pra ajudar A julgar ninguém Sou muito pequeno Para julgar Uma mãe Principalmente A mãezinha Presidiária O seu amor É lindo A dor Da separação Do seu pequeno É infinita O coração Dessa mãezinha Também Merece O perdão A mãe Mãe presidiária Também Tem coração Tem coração Por isso Ela merece O perdão Eu acho Eu acho que ela merece Perdão Porque Olha aí Nossas sociedades Nossos políticos A gente sofre tanto Né E a gente tem que perdoar tanto Porque o ser humano Vamos perdoar Tá bom A história A história da viúva E a noite Eu volto Viu Viúva Não faça mais assim Desculpa Viúva triste Viúva da escuridão Mulher dos meus sonhos Você é minha ilusão Viúva triste Viúva da escuridão Mulher dos meus sonhos Você é minha ilusão Não, a gasolina é a noite Te prometo Só um pedaço Do Luan Vou completar Só com um pedaço Do Luan Que você que sabe Só um pedaço Acho que o Serginho Não viu não Tá Tá tarde Tá vinho É noite Eu sozinho Minhas mãos Tá comichando Pra ligar No final Do 1504 Pra falar Sei que sabe Amor Se a gente fica junto Vou dar um tempo Mesmo assim Eu te espero Te espero Sei que sabe Amor Nossa relação Tem tudo Pra dar certo Nós já estamos Tão perto Tão perto Tão perto Tão perto Do coração Sei que sabe Sei que sabe Amor Sei que sabe Amor Gostou Gostou Léo Do Serginho Do Sexado Ainda Ainda tá assim Tô dando Um pincelado Aqui né Gente Só sexado Tá bom Ó O que temos hoje É saudade Mas qual de nós Vai procurar Um pretexto Ou motivo Pra voltar Foi ontem Foi ontem Foi ontem Mas já sinto Vontade Nas bocas juntas E o calor Do nosso lugarzinho Do amor Já tá tarde Tá frio É noite Eu sozinho Minhas mãos Tá cobichando Pra ligar No final 1504 Pra falar Sei que sabe Amor Se a gente fica junto Ou dá um tempo Mesmo assim Eu te espero Te espero Te espero Oh, oh, oh Oh, Léo Oh, Léo Soares Serginho Sei que sabe Amor Oh, oh 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 Assim não tem que até Marcar, né? Eu não sei onde vocês moram, galera Vamos marcar em Brasília Um dia aí, ó Vem um povo aqui Faz uma comissão Tá bom, gente? A letra é profunda, né? Cristiano é eterno, né, gente? Quando eu tava preparando Eu pensando assim Como que pode? Uma criança, né? Um jovem No auge É uma estrela, né? Mas é Deus É que sabe, né? É assim mesmo, né? Eu achei Eu acho que ele é um anjo, sabe? Porque A voz dele pra mim Não é de ser humano Não, é de um anjo Porque É demais, sabe? Eu admiro Tá? Quem sou eu pra chegar perto? Mas assim Aqui o objetivo é a letra, tá? Tá bom? Gente, então À noite eu volto Tá bom? Com a viúva completa Talvez eu cante a do Cristiano de novo É... Vocês gostaram do Luan Santana? Aqui? Do 50? Pra encerrar, então Pra encerrar Agora eu encerro Só mais essa aqui Olha aí, Sérgio Não é minha não Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Sonho, chore e sinto Que restam Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Você sempre fez Os meus sonhos Sempre soube Dos meus segredos Já faz muito tempo Que eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar Contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro Bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Sonho, chore e sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida 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 Valeu gente Obrigado aí Viu Falou gente Viu Aí a noite Vai lá pelas oito horas Eu Nas oito horas Eu volto Tá bom Obrigado hein Valeu Acessa a página lá Do Do youtube Viu Tá bom A noite Oito horas Eu volto Nas oito horas Viu Obrigado Viu Pessoal Valeu Valeu Fico feliz De vocês me seguirem Tá bom Aqui é muito simples Mas eu faço com carinho Tá bom Obrigado Valeu Tchau